Olha, o problema ainda não é muito grande, mas ela é crescente, né? Está abrindo várias fissuras em vários lugares diferentes. Então, essa manifestação do Malafaia é uma manifestação, eu diria, ainda mais preocupante do que as manifestações de fissura, de racha que tinham acontecido antes, porque ela pega esse segmento religioso, evangélico, né? Que o Malafaia é um dos grandes líderes. Ele fala uma coisa muito interessante na entrevista para a Mônica Bergamo, que, ao contrário do Bolsonaro, o Pablo Marçal sabe usar a linguagem evangélica. Sabe citar lá os versículos, sabe usar as palavras-chave. E, enquanto o Bolsonaro, que é um fiel de ocasião, né? Só quando lhe convém que ele demonstra qualquer coisa relativa à fé, não sabe. E ele diz que, ao criticar o Brigado Marçal, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o Marçal é uma pessoa muito inteligente e um grande manipulador. Aqui são as duas características típicas de um psicopata. A entrevista está muito boa, vale a pena ler na íntegra, porque ela tem vários detalhes saborosos e que são reveladores também. Então, está claro, como disseram aqui até os analyzers, que tem uma componente religiosa, porque o Marçal lança um novo modelo de conexão direta com Deus, que ele só paga um pedágio para o Marçal, mas não precisa pagar dízimo todo mês, né? Ou seja, deixando as igrejas de lado. Então, botou em risco o negócio do Silas Malafaia. Dá para entender por que ele está tão bravo assim, né? Com o Pablo Marçal. Competição, concorrência, é. Só que não é uma concorrência de outra igreja, né? É uma concorrência e não é geográfico. Porque tem uma coisa interessante nessa história do Marçal. Como ele é uma campanha 100% digital, quer dizer, não existe campanha de rua do Marçal, não existe presença física, não existe geografia no Manu. Acaba subverte também as igrejas evangélicas que têm um componente geográfico, né? Você tem uma área de atuação meio limitada ao local onde você frequenta. É difícil você... Tem lá os cultos pela televisão, os cultos pelas redes, mas o público fiel de verdade que paga o dízimo é quem vai, fisicamente, de corpo presente. Se aparece um concorrente que fala, ó, não tem igreja, não tem dízimo, você não precisa vir aqui, só me dá um pix de vez em quando, pô, você está colocando em risco todo um modelo de negócio. É isso aí. Então, assim, tem esse aspecto que é um aspecto novo e importante. Já tinha aparecido, durante a campanha, a questão digital. digital. O Marçal provou que tem uma capacidade de mobilização digital muito maior do que o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos os Bolsonaro juntos, somados e multiplicados. E eram vistos como mestre disso daí, eram vistos como craques. Viraram no jardim da infância. Boa, Zé. Outro nível, tá certo? E tanto foi assim que o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, também um cara digital, que também vem de curso pela internet, que também usa as mesmas táticas do Marçal, pulou de barco. Ele desembarcou do barco bolsonarista e entrou no barco do Marçal. Então, assim, a impressão que me dá é que a direita tá rachando porque viu que, um, do ponto de vista da técnica digital, da tática digital, o Marçal é melhor do que o bolsonarismo, ele já tá num patamar acima. Dois, do ponto de vista das igrejas, religioso, o Bolsonaro, ao se omitir em criticar alguém que cria concorrência direta com elas, botou elas em risco. Mas tem um outro aspecto que ainda não foi falado, que nem o Malafaia menciona nessa tibieza do Bolsonaro, de falta de liderança, que raio de líder, que porcaria de líder é esse que não lidera, né? que é um outro aspecto que é mais profundo e é tão antigo que eu acho que as pessoas esquecem, que é a inconfiabilidade e o egoísmo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca trabalhou junto, ele sempre foi ele com ele mesmo, ele faz o jogo do tudo meu, assim como o Marçal também faz. por isso que o Bolsonaro passou por doze partidos na vida dele. Tudo bem que alguns trocaram de nome, não foi culpa dele, mas ele começou no Partido Democrata Cristão lá em 1989, depois mudou para o PRPPR, que era o Partido Progressista Reformador, que mudou o nome para o Partido Progressista Brasileiro, que mudou o nome para o Partido Progressista. Mas, de qualquer jeito, já foram quatro siglas diferentes. Depois ele foi para o PTB, brevemente, daí saiu do PTB e foi para o PFL, aí o PFL mudou de nome para a DEM, Democratas, ele permaneceu um tempo, depois ele voltou para o PP, daí ele foi para o PSC, o Partido Social Cristão, daí ele foi para o PSL, o Partido Social Liberal, pelo que ele alugou para disputar a eleição presidencial de 2018. Aí ele tentou criar o próprio partido, Aliança pelo Brasil, não conseguiu, justamente porque ele não é um cara de partido, ele não é um cara que quer ser fiel a um ideário, que quer ser fiel aos seus companheiros, é ele e a ele, é ele e os filhos, mais ninguém. E agora está no...